Olá meus amores e opa querido a gente começa assim o vídeo sem maquiagem de toalha na cabeça porque hoje eu vou mostrar como que eu tô finalizando meu cabelo depois que eu cortei para essa finalização eu vou usar o meu queridinho da sala online que vocês sabem que eu sempre gosto de usar esse creme que é o do pote rosa definição intensa eu amo de paixão e ele é super consistente do jeito que eu gosto me contem vocês gostam de creme mais consistente ou de creme mais ralinho comenta aqui embaixo que eu tô louca para saber então agora que eu dividi todo meu cabelo a primeira coisa que eu vou fazer é passar o óleo de coco eu gosto de passar o óleo de coco antes de passar o creme de pentear porque eu sinto que o cabelo fica mais hidratado sabe ai é tão cheirosinho gente que dá vontade se é de comer o óleo de coco então olha a quantidade de creme eu espalho nas mãos e na mecha que eu separei essa finalização não demora muito e ela define muito bem tá vou puxando bastante agora é só repetir o mesmo passo tá passa um pouquinho de óleo de coco em seguida passa o creme e vai vai puxando bem louvando bem o produto no cabelo e depois vai soltando as mexinhas para separar um pouquinho e aí 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 E olha só como que fica o cabelo molhado Gente, ele mesmo estando molhado Já dá pra perceber que ele tá super definido Imagina quando secar, hein? Então agora eu vou esperar o meu cabelo secar totalmente E venho mostrar o resultado pra vocês E agora eu vou esperar o meu cabelo